Bom dia, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui em agradecimento que eu cheguei ao meu 100 inscritos. Tô muito, muito feliz. Não tenho palavras pra agradecer a cada um de vocês. Jamais eu imaginava que eu ia chegar em tão pouco tempo de canal já o 100 inscritos. Acho que tem uns dois meses de canal, dois meses e pouquinho. Tudo começou com uma brincadeira, uma pessoa que me motivou muito. Já quero também estar te agradecendo. Amiga Lu Carvalho, suculentas e cactos do canal. Lu Carvalho, suculentas e cactos. Se você é uma da que me motivou muito. Gente, tá garona aqui, vou filmar rapidinho todo o meu terraço. Aqui só é um pouquinho das que eu já tenho aqui em cima, que eu já comprei um pouquinho a mais. Tô trazendo pra vocês em comemoração aos meus 100 inscritos. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Não tenho palavras pra agradecer a cada um de vocês. Então aqui é uma partezinha do meu terraço, né? Cada um que tá aqui em agradecimento a vocês. Olha como está linda aquela do vídeo que eu tinha feito. Tá saindo muito bem a arte floral dela. Algumas secaram. Já tá saindo outras. Só tenho a agradecer a vocês, meus amigos, minhas amigas, pelo apoio, pela dedicação de cada um tá tendo um momentinho pra parar, pra deixar uma mensagem, pra falar uma palavra de carinho. Não tenho uma palavra. Tô passando por uma fase muito difícil na minha vida. Tô fazendo alguns exames pré-operatório. Daqui uns 20 dias vou tá fazendo uma cirurgia. Terei que fazer três cirurgias. Minha coluna cervical e meus dois pulsos. Cada pulso do metacarpo é um nervo, né? Meu que tá com problema, vou ter que fazer uma cirurgia. E daqui uns 20 dias eu vou fazer de um braço, depois do outro. E logo em seguida eu vou fazer da coluna. Sinto muita dor. Tem dias que eu tô tudo inchada. Não tá sendo fácil. Mas o que me motiva primeiramente é Deus, que me dá força a cada dia, né? A cada vídeo que eu vejo. A vocês. Meu muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. Que Deus abençoe cada um, que todos tenham uma semana muito abençoada. Me desculpem, mas Deus colocou ao meu caminho essas plantas, documento pra tá me dando mais ânimo, pra mim motivar. Porque pra mim é um pouco difícil. Sempre fui uma pessoa muito ativa e de repente se encontrar parada. Só não tô mais parada, porque como eu falei eu procuro tá fazendo minhas mudinhas, tá plantando, né? É uma terapia. Muito obrigada, meus amigos. Parabéns a cada um de vocês. A cada canal que eu tenho visto, que eu tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigada mesmo. Fiz questão de fazer esses vasinhos em agradecimento a vocês. Ok? E desde já, já agradeço a todos. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Que todos tenham uma ótima semana. Amém? Abraço. E beijam. Fiquem todos com Deus.